Oi, pessoal! Como vocês estão, gente? Mais uma dica pra vocês. Quem me pediu trazer olhinho, gente? Eu desenhei dois modelos de olhinho. A gente vai pintar com a mesma cor, tá? Aí, você vai ver a diferença do modelo, tá bom? Eu vou usar azul petróleo, preto e branco. Pinta em mãos. A gente vai começar com o nosso branco. Ó, aqui, ó, nesse lado. O azul tá pregado aqui, gente. Ó, ele aqui é branco, tá? Aqui surgiu o pincel de azul. Ó, você coloca. Tô usando o pincel número 2, 421 da Condo. Ele é de cédulas macias, certo? Vou limpar o meu pincel e vou entrar com o meu azul petróleo. Ó. Você viu que eu vou começando da mais clara e descendo pra mais escura. Aí, aqui, antes da gente colocar a tinta preta, vou limpar o meu pincel. Vou pegar um pouquinho de branco, ó. E a gente já vai fazer a luz. Desse lado aqui, ó, onde vai ficar o preto, a gente vai puxar essa luz aqui, tá vendo? Ó. Coloca a tinta e esfuma. Tá vendo? Vamos de novo. Ó. Coloca. Mais um pouquinho. Vai colocando devagar, pra não encharcar de branco, tá? Ó. Feito isso, agora sim a gente vai entrar com o nosso preto. É um olhinho bem simplificado, tá bom? Pra quem me pediu, quem tá começando agora, fica com dificuldade. Esse olhinho você pode usar em menininha, pode usar em bichinho, tá bom? Agora, com o meu pincel filete, a gente vai fazer um contorno. A tinta tem que tá bem molinha, gente. Essa minha tinta aí, ela tá molinha. Você vai devagar, ó. Vou acender mais um pouco. Esse preto. Ó. Você vai fazer aqui também, ó. Puxando assim. Tá vendo? Tá vendo? E agora você vai fazer a sobrancelha. É só dando um risquinho curvado, tá vendo? Ó. Agora você vai fazer o brilho. Você vai colocar um aqui, ó. E aqui você vai dar uma pincelada. Nosso oinho tá pronto. Esse daí, bem simples, né, gente? Agora vamos pintar o outro. Vou lavar bem o meu pincel. Ó. A gente vai começar mesmo. A sequência de tinta é a mesma. Diferente porque a gente não vai deixar um espaço vazio. Pro preto, tá? Vai preencher desse lado com branco. E desse outro também. Se você quiser, bota um rosinha bem no cantinho. Mas como o olhinho é bem simplificado, pra quem tá iniciando. Aí você estrena esse olhinho assim, ó. Bom. Pra depois passar por um mais elaborado. Ó. Feito isso, eu vou vir com o meu azul petróleo. E vou colocar toda a minha tinta. Nesse todinho, tá vendo? Ó. Agora, eu vou pegar, ó. Aqui de baixo. E vou fazer um sombreado. Sombreado não, brilho. Melhor dizendo. Vou deixar aquela parte aqui em cima. Mais escurinha. Tá? Aí agora, eu vou pegar o meu branco. Meu preto, melhor dizendo. E vou colocar aqui, ó. Entre a parte clara e a parte escura. Tá vendo? Agora, eu vou pegar o meu pincel filete. Ó. O branco. Bem pouquinha tinta no pincel, ó. Quase nada de tinta. Vou... Ó. Essa parte daqui, a gente vai botando mais pouca ainda. Tá vendo? Aí agora, você vem puxando. Você coloca tudo e vem puxando. Bem pouca tinta. Quase a gente não tá vendo a tinta, né? Mas, faz toda a diferença esse detalhe, tá? Ó. Você vai puxando. Tá vendo? Aqui, bem mais... Menos tinta ainda, ó. Vamos botar mais um pouquinho. E você vem puxando, tirando o excesso. Outra parte. Pegar aqui, novamente. Quando a gente vê que sumiu bem, aí a gente volta fazendo de novo. Aqui, ó. Ficou muito. Aí você vem, ó. Como que limpando a tinta. Agora, a gente vai fazer... É o... O contorno com esse preto. Tá, gente? Outro dia, eu faço uma menininha aqui pra vocês. É porque eu não tô trabalhando com menininha. Trabalhei bastante, mas agora eu não tô mais. Mas, me pediram o olhinho, aí. E eu vim fazer rapidinho aqui esse vidinho pra vocês. Quem me pediu, coloca aí nos comentários, tá bom? Ó. Aqui tá um olho grandão, mas você pode fazer menor, viu? Agora, você vai puxar. Pincelada escovada. Isso aqui ficou grande, que é pra vocês verem. Vai diminuindo a pincelada. Aqui, você vai fazer bem pequenininho. Mas, vai fazer bem... Desse lado. Pequenininho. Agora, você vai pegar o branco. Vai fazer a luz, tá? Ó. Colocar um ponto de luz aqui. Outro aqui. E uma pincelada aqui. E o nosso olhinho tá pronto. Nossos dois olhinhos, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, tá bom? E até a próxima dica. Obrigado.